No vídeo de hoje aqui então, o índice do dólar aqui disparando, praticamente um candle aqui gigante e não é de se estranhar que obviamente o preço do Bitcoin aqui está aqui despencando aqui, no gráfico de 4 horas a gente pode ver que o preço agora nesse momento está despencando. Eu vou comentar aqui quais são os níveis que o Bitcoin aqui pode atingir aqui no curto prazo. E é claro também a gente vai falar de altcoins focando aqui em DeFi, hoje a gente tem aqui cerca de 9.77 bilhões de dólares aqui trancados nesses protocolos de DeFi e eu vou mostrar aqui o que é importante para você que está investindo em DeFi, o que é importante para você ficar atento para que você não perca com seus investimentos. E nesse vídeo aqui também a gente vai falar sobre as eleições americanas, por que isso aqui é um evento tão importante aqui. Vou mostrar aqui uma análise muito interessante que eu encontrei, compartilhar com você para a gente olhar juntos. E também lembrando aqui que no mês de setembro e outubro são os meses aqui mais bearish aqui do SP500, de toda a história, nos últimos 70 anos aqui a gente pegar a média, esses dois meses aqui são os dois piores meses e obviamente isso aqui pode afetar não só mercados tradicionais como também mercado de criptomoedas. Então, para você não ficar por fora das principais notícias e uma análise do preço do Bitcoin, fique ligado aí! E olha só aqui esse gráfico do índice do dólar, que esse candle muito rápido que subiu de forma muito forte aqui. Isso aqui para o Bitcoin é muito ruim porque o dólar ganhando força, conforme eu comentei no último vídeo do canal, que eu apresentei exatamente isso com relação do índice do dólar com o Bitcoin. E olha só o que o Bitcoin aqui está fazendo. Se a gente olhar aqui o gráfico de 4 horas, a gente vê que o Bitcoin está exatamente aqui agora, quebrando aqui esse triângulo simétrico e despencando. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar quais são os tags que eu consigo imaginar agora aqui no curto prazo. Obviamente aqui no curto prazo eu estou um pouco ainda bearish com o Bitcoin, tem muita coisa para acontecer aqui, eu vou comentar sobre as eleições dos Estados Unidos também aqui nesse vídeo. Então aqui, o Bitcoin quebrando esse triângulo simétrico aqui, qual seria o próximo target aqui do Bitcoin? Se ele já está confirmando praticamente essa quebra aqui, então a gente pode atingir esse nível aqui nessa faixa aqui, nessa zona aqui dos 10.300 dólares mais ou menos aqui. Então é uma... Imagina que tem que ficar atento. Obviamente aqui antes disso aqui a gente tem essa faixa aqui dos 10.500 dólares também, que era antigamente uma... Foi uma resistência para o Bitcoin e agora pode se tornar um suporte, né? Mas o dólar está subindo aqui de forma muito violenta e a gente pode ver uma queda do Bitcoin ainda mais violenta, tá? Então é importante ficar atento aqui. Então dos 10.500 dólares é uma zona que a gente pode ter um suporte bom, que já quebrou aqui. A gente pode também ter aqui uma outra zona aqui dos suportes de 10.300, tá? Se o Bitcoin não segurar aqui nos 10.300, se ele ser aqui não segurar, para a minha opinião, a gente pode fechar esse gap dessa e-mail aqui mais rápido que a gente imagina, tá? Mas obviamente vamos ver como vai acontecer. Pode ser que o dólar aqui volte aqui a piorar, a cair, enfim, tá? Mas realmente esse gráfico que a gente vê aqui, ele é um candle muito forte aqui. Mas aconteceu algumas vezes também parecido, mas esse candle aqui é muito forte, né? Fazia tempo que não acontecia um candle com esse tamanho aqui. Então isso aqui pode ser uma notícia muito ruim para o Bitcoin, tá? Eu só queria mostrar também a coisa importante aqui também. Obviamente aqui no curto prazo estou um pouco bearish, mas no longo prazo aqui eu queria mostrar esse gráfico do Bitcoin aqui, no gráfico anual, tá? No mensal, desculpa, do Bitcoin. A gente pode ver aqui o seguinte, uma coisa bem interessante aqui que eu encontrei. Sempre que o RSI aqui, tá? O RSI aqui do Bitcoin atinge um patamar aqui, por exemplo, esse nível aqui, ó. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. meu rosto aqui. Se o Bitcoin consegue atingir aqui esse patamar aqui dos 67, quase 67, 68 aqui no RSI, o Bitcoin atinge sempre um nível muito elevado, começa a subir muito rápido aqui, tá? Foi acontecer aqui mais ou menos em 2017. O Bitcoin atingiu o mensal que fechou no 67 e a gente teve aqui uma subida, uma tendência, né? Uma tendência muito alta que o Bitcoin atingiu aqui o RSI praticamente nos 93 aqui, atingindo 20 mil dólares, tá? Em 2000 e em dezembro de 2017, né? Aqui a gente pode ver que nessa região aqui, quando o Bitcoin atingiu 14 mil, ele chegou com o RSI na faixa de 65 mais ou menos aqui, mas não conseguiu, basicamente, o Bitcoin reverteu a tendência aqui, né? Caiu, tá? Então, pra mim aqui, obviamente, pra ficar bastante bullish aqui com o Bitcoin, a gente vai conseguir passar aqui no RSI, no mensal, aqui no 67 mais ou menos, tá? Porque daí sim a gente vai conseguir, com certeza, ter uma tendência de alta aqui grande. Mas tem muita coisa acontecendo aqui também, tá? Obviamente tem as eleições que eu vou comentar daqui a pouquinho aqui no vídeo. Antes, eu queria mostrar também que a gente teve no gráfico aqui do Bitcoin, aqui no gráfico de 4 horas, que a gente teve também uma divergência aqui bearish, né? Então, a gente teve o preço aqui, praticamente aqui o preço subindo, né? Fazendo essa tendência aqui de alta aqui. E o RSI aqui tendo uma queda aqui no RSI, tá? Isso aqui é uma divergência bearish, então, o que realmente aconteceu aqui, depois disso aqui, o Bitcoin começou a cair, né? Então, foi bem interessante que, obviamente, não é garantido que quando isso acontece, uma divergência bearish acontece, o Bitcoin vai cair, obviamente, mas dá uma probabilidade de 70%, 80% disso acontecer, tá? Então, é bem interessante de acompanhar aqui. Mas, esse aqui, realmente, o índice do dólar, ninguém está falando, eu sou aqui, acho que um dos poucos canais aqui que estão comentando sobre esse assunto do dólar aqui, tá? Então, eu aconselho você fortemente aí a olhar outros gráficos aqui, né? Não só olhar o gráfico do Bitcoin, mas também olhar o gráfico aqui do dólar, também com SP500, outros mercados aqui, para você ter uma visão maior. Porque só olhar a análise do gráfico do Bitcoin, para mim, não é suficiente. Uma coisa também que a gente pode fazer para ver esse nível aqui de queda que o Bitcoin pode atingir aqui é a gente poder puxar aqui o VPVR, né? O VPVR mostra aqui para a gente o volume por faixa de preço. E a gente pode ver aqui que nessa região aqui abaixo, a gente não tem muito volume aqui transacionado. E o Bitcoin, aqui, ele pode, de forma fácil, atingir a faixa de 10.280 dólares, na faixa de 10.300 que eu comentei anteriormente. Porque aqui a gente tem um volume maior, então, provavelmente, vai ter um suporte aqui para o Bitcoin muito maior nessa região aqui, tá? Então, obviamente, ficar atento do que vai acontecer aqui agora. A gente pode ter aqui uma recuperação, mas, obviamente, que a gente pode ver que não tem um volume muito grande aqui de trade acontecendo nessa região aqui. Então, o Bitcoin pode realmente despencar para a faixa aqui dos 10.300 dólares. E agora, vamos olhar rapidinho aqui, então, o gráfico de dominância do Bitcoin. A gente está vendo aqui que a dominância do Bitcoin quebrou esse canal aqui, esse canal de baixa. Está querendo se recuperar aqui. Isso aqui, para quem está segurando a altcoins aqui, é bem importante ficar atento, porque o Bitcoin se recuperando, a gente pode ter realmente as altcoins aí perdendo força, tá? Então, a gente pode acabar voltando aqui, acabando a temporada aí das altcoins, mas, realmente, eu vou mostrar que tem outra coisa interessante, muito interessante acontecendo, tá? Para você ficar atento. Então, aqui, a dominância do Bitcoin saindo fora desse canal de baixa aqui, a gente tem que ficar atento aqui, porque isso aqui pode, se você está investindo em altcoins aqui, você pode ter aqui, realmente, em qualquer momento aqui, ter o Bitcoin começar a tomar a dominância e os seus investimentos aqui em altcoins se perderem, tá? Então, é importante ficar atento com isso aqui. Outro ponto importante aqui, ficar atento é realmente aqui no volume aqui de dólares aqui, no DeFi, tá? Que estão trancados aqui no DeFi. A gente tem hoje quase aqui, quase 10 bilhões de dólares, 9.77. Deu uma queda, a gente deu uma queda aqui, né? Já retomou, tá? Então, isso aqui também, se você está investindo em projetos DeFi, que é o conselho da molhada aí, tem vários projetos aqui, mas, obviamente, são vários projetos aqui, são muito novos, tá? É muito difícil de eu recomendar aqui, porque tem muito problema, muita coisa ainda que pode, você tem que ficar atento quando vai investir, tá? Eu estou investindo em alguns projetos aqui, mas de total risco, tá? Porque a gente não sabe o que vão dar esses projetos aqui. Obviamente, tem muita gente ganhando dinheiro aqui com esses protocolos, mas você tem que tomar cuidado, porque isso aqui ainda não está à prova de testes aqui, né? A gente está realmente, em qualquer momento, pode ter um hack aqui, alguma coisa acontecendo, e toda essa bolha aqui, no caso, ela pode, em qualquer momento, explodir, tá? Então, é importante ficar atento aqui, mas, obviamente, a gente está tendo uma recuperação aqui do DeFi, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem aqui a dominância Bitcoin retomando. Então, são duas coisas que são meio que opostas aqui, mas, vamos ver o que vai acontecer. Obviamente, aqui com o Bitcoin caindo, isso aqui também, toda essa, o Ethereum também caindo, né? A gente pode ter um problema aqui e toda essa hype aqui do DeFi ser perdida. E se a gente olhar aqui, então, o CoinGecko para ver uma noção que está acontecendo no mercado, na verdade, não tem muita novidade aqui e todos os projetos aqui, a maioria deles aqui, se a gente olhar nas 24 horas, tá? Bom, projetos grandes aqui estão caindo bastante com pouca dota aqui, né? 4 dólares aqui, perdendo bastante capitalização de mercado, tá? Vários projetos aqui com uma queda aqui bastante considerável. Se a gente olhar nas 24 horas aqui, os projetos que mais subiram, a gente tem aqui o Digibyte com 3.6%, então, não teve muito crescimento aqui nas altcoins, tá? Em geral, aqui nas últimas 24 horas. Digibyte, inclusive foi 31.3% aqui nos últimos 7 dias, tá? Se a gente olhar aqui nos últimos 7 dias, vamos dar uma olhadinha aqui, então, Celsius, Digibyte, Quant, não teve muito projeto aqui, DeFi, né? Subindo muito aqui nos últimos 7 dias, tá? Então, enfim, o Uniswap aqui também entrou o token aqui. A propósito, se você fez aí qualquer transação aí no Uniswap, até o dia, até começo, começo de setembro, aí você tem direito aí a receber cerca de 400 tokens da Uniswap, que agora, nesse momento, estão valorizados aqui em torno de cada um de 4.6 dólares, né? Então, você quase, quase 2 mil dólares, você pode sacar aqui da Uniswap, né? Então, um airdrop muito interessante para todo mundo que ajudou aqui também, o projeto, usando o projeto, você ajuda ele, tá? Um projeto bem interessante também aqui, mas, enfim, agora aqui nos últimos 7 dias não teve um crescimento muito alto, apesar do que a gente teve aqui, né? Um DeFi, um aqui, praticamente aqui, em geral, uma subida bem alta aqui, né? E agora, só queria falar rapidamente que também sobre as eleições nos Estados Unidos, que é um evento muito importante para você que está aí investindo, qualquer que seja, né? Bitcoin, mercado de ações, aqui é muito importante, porque os Estados Unidos aqui, querendo ou não, ele vai aqui, né? sempre ditar aí o rumo ainda da economia global, enquanto o dólar tiver força, Então, o dólar está retomando força, como é a formação desse vídeo. Então, nesse grafo aqui do Liberated Stock Trader, ele mostra aqui que a cada eleição aqui, a gente tem um momento de desconfiança muito grande, né? Porque o país não sabe para onde o caminho vai retomar, né? Então, isso aqui é interessante acompanhar, a gente pode ver aqui que a cada crise, né? Que acontece aqui, é perdido cerca de 4 a 8 anos de investimento aqui, por exemplo, dos ganhos, né? Aqui, por exemplo, quando, aqui na bolha aqui do dot com o crash, que aconteceu com o Bush, né? A gente teve aqui 4 anos perdidos, depois aqui da crise financeira com o Obama, a gente teve aqui 8 anos perdidos aqui, né? E agora aqui com o Trump, desde o Trump aqui, a gente não teve nenhuma crise acontecendo, né? A gente teve aqui um problema do Corona, que não foi diretamente lançado nos Estados Unidos, mas não teve nenhum tipo de crise acontecendo aqui ainda, está no momento de uma bolha ainda, né? Inclusive, a SP500 aqui, praticamente subindo nesse momento, que nenhuma empresa está produzindo, eles estão subindo, então aqui, a gente poderia ter ainda, na próxima eleição aqui, uma perda de ganhos aqui nos 4 anos, ou pior ainda, de 8 anos, isso pode acontecer também. Eu acho que é difícil de ter uma crise desse momento aqui agora, porque eu, na minha opinião, acho que não está tão incerto assim, para mim, os Estados Unidos é bem, tem uma chance muito grande do Trump ganhar, tá? E o Trump tem feito aqui para o mercado de ações aqui, né? É quase o lema do Trump, né? Então, ele quer que o mercado de ações esteja sempre bombando, né? Essa é a ideia, né? Então, tanto que agora, aqui na crise do Corona, ele conseguiu subir, tá? Eu não vou ler o artigo todo aqui também, mas é importante ficar atento aqui, porque as eleições nos Estados Unidos pode levar aqui, se gerar algum tipo de problema, a gente pode ter qualquer desconfiança, o mercado pode despencar aqui, tá? Então, é importante ficar atento aqui, né? E também quero mostrar esse outro gráfico aqui interessante, que mostra aqui, ó, que o histórico, né? Das eleições americanas aqui, e mostra que setembro e outubro, né? A gente pegar todos os anos aqui, tá? Pegando todos os anos aqui, a gente pode ver que setembro e outubro, né? Sempre tem, a gente tem um problema aqui bem grande, o SP500 aqui, o índex, cai bastante em setembro e outubro. Então, isso aqui pode acontecer que em setembro a gente está tendo algumas quedas aqui, e outubro pode ser ainda pior, tá? De acordo aqui com essa média aqui de, isso aqui pega os anos de 1950 até 2019, tá? Então, aqui é uma média interessante, mostra que setembro e outubro são meses bem ruins para o mercado de ações aqui também. Obviamente, se tiver uma queda no mercado de ações, a gente pode ver também o mercado aqui, né? de criptomoedas também caindo. Mas agora é só aqui umas notícias um pouco mais bullish aqui, queria falar um pouquinho. Aqui, por exemplo, a notícia do bitcoin.com aqui, que é um site que também não gosto muito, mas eles têm uma redação um pouco melhor aqui, falando que uma empresa aqui, né? Que era, que não acreditava no bitcoin, né? Comprou aí praticamente mais, mais 17 mil bitcoins em 74 horas, tá? E essa empresa aqui, tá? Só para atualizar aqui, essa empresa aqui, ela é a MicroStrategy, né? Então, eles compraram aqui, agora eles têm um total de 425 milhões, né? De dólares, né? depois a segunda compra deles de bitcoin, É uma empresa que não acreditava, inclusive o SEO dessa empresa que comentava aqui, não acreditava em bitcoin, blá, blá, blá. E agora, eles estão comprando bitcoin aqui sem parar, tá? Então, eles estão comprando muito bitcoin. E o que é interessante também que eles estão fazendo aqui, eles, o, eles estão comprando bitcoin de uma forma que não está, ah, impactando tanto no preço, né? Não está flutuando, o preço não está mudando muito com essa compra deles aqui. Porque eles compram de diversas formas de bitcoin, inclusive, né? OTC, tem várias formas de comprar aqui, o, esses, esses, esses bitcoins, né? Obviamente. E isso aqui é um sinal bom para o bitcoin, porque o bitcoin está saindo de mãos fracas para mãos fortes, quer dizer que vai ter menos força de venda no mercado, tá? Isso aqui para mim, vai, cada vez mais a gente ter menos bitcoin disponível à venda, o bitcoin já é um ativo muito escasso, e com a, com menos bitcoin disponível para vender, a gente vai ter uma força de venda menor, e com certeza o preço vai aumentar, tá? E aqui também tem uma outra notícia falando aqui sobre, uma analista que fez aqui, que cerca de 1.500 bitcoins são perdidos aí todos os dias, né? Então, ele acredita que menos de 14 milhões de bitcoins vão, vão, vão circular aí no mercado, tá? Somente. Então, a gente tem no final do bitcoin aí, em 2.000, 2.000 e, 140 mais ou menos, vai ter lá 21 milhões de bitcoins, mas acredita-se que obviamente esses 21 milhões de bitcoins, não vão estar em circulação, porque as pessoas perdem bitcoin, Tem vários fatores aí que, que pode gerar, né? Pouco bitcoin a circulação, né? As pessoas inclusive morrem às vezes com bitcoin na carteira, né? E não tem como você acessar mais, tá? Então, isso aqui é também uma ideia para você aqui que, obviamente, quanto menos bitcoin no mercado, mais o seu bitcoin vai ter valor, né? Porque é basicamente, é aquela coisa, Quanto menos dinheiro tem no mercado, mais o dinheiro tem valor. É exatamente o contrário que o dólar e outras moedas financiadas estão fazendo, né? Eles botam cada vez imprimindo mais dinheiro e perdendo, fazendo com que o seu dinheiro perca valor de compra. Então, essa é a ideia toda da bitcoin aqui, por isso como que empresas aqui, como a MicroStrategy aqui também, eles estão comprando bitcoin, porque eles sabem exatamente disso, que eles não querem ter a sua empresa, né? Perdendo, perdendo valor, né? Eles não querem segurar dólar, Realmente bitcoin tem um potencial de crescimento longo prazo, muito grande. Então, o vídeo de hoje foi esse, não esqueça de deixar o seu like aí, ative a sua notificação, para você não perder as novidades aqui no canal, e eu vejo você aí muito em breve. Um abraço! Tchau!